Hoje eu quero falar com você, que está buscando para a tua família segurança, conforto e qualidade de vida. Você pode ver aí, estou hoje numa casa espetacular, sensacional, uma casa térrea, com três suítes, acabamento de primeira linha, piscina. Essa casa tem 330 metros quadrados de terreno, 220 metros quadrados de área construída. Uma casa maravilhosa, você está buscando casa térrea em condomínio. E a localização? A localização espetacular dessa casa. Nós estamos aqui no Residencial Bougainville, aqui na Avenida São Paulo, bem próximo aqui do Confiança Novo, a cinco minutos do centro da cidade, próximo da prefeitura, ao lado aqui do Shopping Garanja Olga, do Shopping Olga. Uma localização espetacular. Está buscando casa térrea em condomínio. Nessa localização, essa casa realmente pode ser perfeita para você e para a tua família. Fica no vídeo até o final, que você vai gostar muito dessa casa. Toda a descrição desse imóvel está aqui no vídeo, você já sabe que tem meus contatos, minhas redes sociais. Quer falar comigo? Só em chamar, vamos tomar um café, vamos fazer negócio. É o maior prazer em atender você e a tua família e ajudar a realizar esse sonho. Quer ter mais segurança? Quer ter conforto? Qualidade de vida? Vem conhecer essa casa comigo. Vou te ajudar. Vem embora. Meu querido, vem agora conhecer essa casa comigo. Essa casa aqui, como eu falei na introdução do vídeo. Uma casa maravilhosa, nova, térrea. Tem duas coisas importantes nessa casa. Se você está buscando casa térrea, três suítes, maravilhosa. Acabamento prime. Primeira qualidade que tem essa casa. Tudo que você vai ver nessa casa aqui, o acabamento é tudo coisa de primeira linha, gente. Então, a localização. Nós estamos aqui hoje, esse condomínio, o residencial aqui, o Bouganville, fica aqui na Avenida São Paulo, uma das principais avenidas aqui que dá acesso entre o centro de Sorocaba. Você está aqui há cinco minutos, próximo do Confiança Novo. Acesso muito fácil aqui para Raposo Tavares, para você pegar Castelo Branco. Uma localização espetacular, gente. E uma casa nova, terra, maravilhosa. Você vai gostar bastante. Já a garagem aqui, toda iluminação em LED. Ficou muito charmosa essa casa. Duas vagas cobertas aqui. E a casa também está com um ponto bem estratégico. Ficou alto, um ponto alto do condomínio. Está vendo? Você tem toda uma visão legal aqui da tua garagem, da casa. Uma casa diferenciada. 330 metros quadrados tem o terreno. E 220 metros quadrados de área construída, gente. Então, vamos conhecer a casa aqui? Vamos lá. Uma fachada diferenciada, você já viu aí. Olha. Pijolinho aqui. Bem bacana o revestimento da parede. Linda a casa, né? Porcelanato aqui no piso da garagem. Perfeito. Já deixei a porta aberta aqui para facilitar o acesso, né, gente? Uma porta já com vidro, um perfil em alumínio preto. Muito charmosa, muito aconchegante essa casa. Então, pega a pipoca e vem comigo conhecer esta maravilha. Eu vou fechar a porta aqui para não bater, para não ter perigo de quebrar nada. E não desregular nada. Fechadura aqui, eletrônica. Então, a casa, ela foi recém terminada a obra. Então, tem muita coisa aqui ainda que ele está limpando, arrumando. Para você entender, aqui fica o escritório. Está vendo? Um belo de um escritório, bacana também. Iluminação também em LED. Olha só a iluminação do escritório, gente. Com vidro. Pode abrir ali e ficar com ventilação natural. Maravilhoso. Espetacular. Porta de correr, ó. Dá toda a privacidade, toda a tranquilidade para você fazer o seu trabalho. Sua reunião online. Tudo. Vamos lá, então. Vem comigo, gente. Olha essa iluminação aqui. Tudo que tem de mais moderno aqui, ele está usando nessa casa, gente. Uma casa espetacular. Pé direito duplo. Lindo, lindo, lindo. Olha o acabamento. Isso aqui, ó. Aqui, vou te mostrar os fóruns dos móveis. Olha o lavabo, gente. Olha o capricho do lavabo. Olha essa torneira. Banhinha. Olha que linda, gente. Até torneira de ouro tem aqui no canal do meu carreira, meu querido. Olha os batentes aqui, ó. Isso é diferencial também, gente. Batente de qualidade. Cozinha integrada com a sala aqui. Perfeito. Casa Terra maravilhosa. Aqui com o Edu Ferreira. Só tem coisa boa aqui, meu querido. Um detalhe para você. Todos esses móveis, os móveis móveis, né, que realmente não são fixos na casa. Esses móveis são opcionais, tá? Agora, toda a parte de marcenaria, de armários planejados. Você está vendo aqui o balcão da cozinha. Isso realmente já vem com a casa. Agora, a mobília móvel. Aí é uma questão de gosto. Se você gosta, pode realmente fazer uma proposta aí e também ficar com os móveis, tá bom? Então, tem essa opção também. E a ideia aqui foi decorar a casa. Para você ter ideia de como ficaria essa casa já decorada. Facilitar aí a vida de quem está buscando casa, né? Então, uma coisa é você ver a casa vazia. Outra coisa é você ver a casa já com móveis. É uma outra percepção de tamanho, de tudo. Mas olha que casa agradável, gente. Tá vendo aí? Se você curte o vídeo aí, se inscreva no nosso canal se você não se inscreve até agora. Porque aqui, meu querido, os melhores imóveis estão aqui com o Edul Ferreira de Sorocaba. Quem morar em condomínio, está buscando conforto. Está buscando segurança. Conforto e qualidade de vida é aqui. Olha que capricho, gente. Está vendo esse revestimento aqui, do teto? Tudo em MDF. Ele fez aqui, ó. Ficou muito charmosa essa cozinha. Espetacular. Vamos continuar aqui, Edul. Vamos continuar aqui. Tem coisa boa para mostrar. Aqui a parte da cozinha, onde vai a geladeira, fica desse lado. Tá? Com os armários. Ó. Está vendo? Tem alguns detalhes que estão sendo feitos ainda, gente. Mas ele falou, ó. Você quer esperar finalizar a casa para fazer o vídeo, as fotos? Falei, não. Vamos já. Vamos agora. Coisa boa. Não pode esperar, não, gente. Ó. Aqui. Dá acesso para o corredor aqui de serviço. Está vendo lá? Duas portas. E aqui a lavanderia. Também está cheio de coisa aqui, ó. Está arrumando ainda as coisas aqui. Mas a lavanderia fica aqui, ó. Um anexo com a cozinha. Bem legal. Vamos conhecer aqui agora o espaço gourmet. Olha só. Torneirona aqui bacana. Era torneira chique demais. E uma churrasqueira aqui a gás. Já pronta e instalada para você, querido. Lembra que o primeiro churrasco, Edu Ferreira, tem que estar na tua lista aí de convidados, né? Porque senão, nós vamos aumentar o preço para você. Brincadeira, gente. Vamos lá. Olha o quintal, gente. Olha essa piscina maravilhosa. Uma casa terra. É diferente, né, gente? E como o terreno aqui é um pouco maior, em muitas casas terras, assim, o terreno não é tão grande. Então fica apertado. O quintal, a piscina. Aqui ficou um espaço bem interessante. Ficou uma piscina bacana. Tem hidro. Tem aqui, ó. Uma prainha aqui para as crianças sentar, brincar. Bem bacana. Ó, bate sol. Legal aqui o dia todo. Está vendo a iluminação LED ali, ó? Imagina se aqui é noite. Vai ficar linda essa casa. Ó, aqui é um banheiro de serviço. Olha só. Olha o acabamento do banheiro. Gente, não serve isso, hein? Olha aí. Um box, porcelanato, revestimento na parede. Bem legal, né? Eu quero mostrar ali o deck para você. Todas as suítes tem porta-balcão que dá acesso direto aqui para o quintal. Isso é muito legal. Ó. Olha esse deck, gente. Que coisa linda. Já com planta. Aqui é onde fica a casa de máquina. E aqui você entendeu a casa. 330 metros quadrados tem esse terreno. Parece que tem mais, né? Pela disposição que ficou a casa, pelo projeto, parece que o terreno é bem maior. E 220 metros de área construída. Está buscando um casa-terra? Olha esse detalhe. Em condomínio aqui em Sorocaba, essa é uma excelente opção para você. Localização incrível mesmo. A região que mais cresce, assim, em imóveis, em média e alto padrão, em Sorocaba, é essa região aqui, leste. Onde fica, nós estamos aqui perto da prefeitura. Perto aqui do Confiança Novo. Dos fóruns. Agora vamos conhecer lá a suíte. Vamos fazer mais um 360 aqui para você ver. Aqui, gente. Essa parte da sala ficou linda. Olha esse revestimento aqui, ó. Isso aqui é um revestimento de porcelanato. Aqui você vai colocar a TV. E aqui é onde você vai colocar aquela lareira elétrica, tá bom? Aqui não é lareira vazada, não. Então aqui é só um revestimento. Tá? Olha que linda que ficou, gente. Spectacular, né? Muito aconchegante essa casa. Muito chique. Vamos conhecer agora a parte íntima da casa. Aqui, ó, na parte dos quartos. Todo com o maru, madeira com o maru. Então, o acabamento, o detalhe. Realmente a qualidade é diferenciada dessa casa. Olha o rodapé, gente. Tá vendo a altura do rodapé? Coisa boa, né, gente? Qualidade. E essa casa tá muito clara também, ó. Tem vários pontos de luz aqui, ó. Tá vendo a casa? Iluminação e LED. Olha aqui. Então essa suíte aqui, vou mostrar depois. Vamos começar lá do fundo para você ver. Depois a gente vai voltando, tá? Então são três suítes. Bem bacana. Ó. Entrando aqui na primeira suíte. Tá vendo os acabamentos, gente? Diferenciado. Puxadores. Rodapé. Tudo pronto. A iluminação, ó. Dá o gesso tudo rebaixado. Olha aqui que legal. Como eu falei para vocês, né? Todas as suítes tem essa porta-balcão. As portas e janelas são todas automatizadas. No controle aqui. Apertou o controle, já desce para você. Olha aí. Acordou de manhã. Vem aqui. Olha como está o tempo. Ah, vou para a piscina hoje. Ah, não. Vamos para a piscina hoje. Vou ficar aqui no quarto mesmo. Olha o banheiro, gente. Porta de correr, ó. Tá vendo? Você não viu o banheiro ainda, ó. Porta de correr. Olha só. O gabinete aqui. Um ripado. Uma cuba diferenciada aqui, redonda. Olha essa torneira, gente. Preto fosco. Que linda que ficou essa torneira, cara. Linda, linda, linda. Você pode fazer parte do box. Agora chover. Olha o revestimento do aparelho. Vai ser lá. Lindo, ficou. Muito bom, né? Espetacular, gente. Falo para você, cara. Edu Ferreira só tem coisa boa aqui. Quer morar em condomínio Sorocaba, meu querido? Pede tempo, não. Ó. Preparação para ar-condicionado. Todos os dormitórios têm. Vamos lá conhecer agora a segunda suíte. Tá? Três suítes para você. 220 metros quadrados de área construída. Ok? 330 metros quadrados de área construída. E o terreno. Olha aí. Aqui a suíte. Segunda suíte. Olha o banheiro. O acabamento do banheiro é o mesmo. Eles são iguais. Olha só, gente. Detalhe. Muito bom, né? Tá gostando, hein? Curte o nosso vídeo. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu aí. Toda vez que eu posto a novidades, você vai ser notificado e receber de primeira mão aqui as novidades. E outra coisa, um detalhe importante, gente. Muita gente me procura pra fazer permuta, tá? Vamos aqui. Especialista em permuta. Tem algum imóvel que é por negócio. Então, pode me chamar. Olha só. Agora eu vou mostrar pra você a suíte do casal. Por isso que ficou por último, né? Suíte do casal, né? Ainda pode ter uma cama aqui. Tem aquilo criado do lado. Essa. Legal. Lembrando que os móveis, tá? Os móveis de marcenaria, os armários fixos, ficam na casa. A outra mobília é a parte, tá, gente? Então, eu coloco aqui, se você tem uma ideia da decoração, como é que fica o espaço. Se você gostou do imóvel que tá aqui, ah, eu gostei, quero ficar. Ótimo. Ótimo. E, ó, já dá acesso aqui pra piscina, espaço gourmet, tá vendo aí? E aqui nós vamos conhecer agora o closet e o banheiro, gente. Ó, o closet. Tamanho bem interessante aqui do closet também, ó. Tá vendo? Então, outra coisa, um detalhe importante. Esse closet aqui também já tá no pacote, tá? Ele não montou porque aí ele vai fazer personalizado pra você. Vai fazer o closet do jeito que você gosta. As divisórias que você precisa, do teu gosto, das tuas necessidades. Por isso que ele não montou ainda. Ó, um glomus aqui. Olha, acabou, gente, desse banheiro, gente. Espetáculo. Ó, um ralo linear ali, embutido, ó. Ficou maravilhoso esse banheiro, viu? Olha aí. Tá gostando, gente? Fala aí. Os móveis, as cores também dos móveis ficam muito bom. Olha o que é o torneiro. O senhor e a senhora merecem, irmão. Um torneiro de ouro aqui pra vocês, ó. Tá pensando o quê? Do Ferreira, só coisa boa, fico. Aqui não é Dubai não, mas tá cheio de ouro aqui nessa casa. Olha aí. Viu o closet? Viu o dormitório do casal? Perfeito, né? Então vamos agora finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou desse imóvel, tá buscando casa-terra em condomínio em Sorocaba, essa é uma excelente opção disponível pra você. Lembrando que esse condomínio fica na Avenida São Paulo, nos principais acessos, principais rodovias, não, é, avenidas aqui da cidade. Liga o centro da cidade, a Zona Leste. Próximo aqui do Condomínio Chacrondina. Provinho próximo aqui do Confiança Novo, tá? Do Guranja Olga, do Shopping Olga aqui. Uma localização espetacular, gente. Fácil acesso aqui pra... Ah, quer ir pra prefeitura? Quer pegar aqui a Castelinho? Quer pegar Castelo Branco? Fácil acesso mesmo, assim. Então essa casa de hoje, se você gostou desse imóvel, entre em contato comigo agora, gente. Não perca tempo, fale comigo. Estuda a pergunta de menor valor também. Aceita financiamento, tudo mais. Traga a proposta, a gente coloca na mesa e viabiliza pra você, tá bom? E do Ferreira, só coisa boa. Até o próximo aí. Forte abraço, sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.